O que o Estado de Jesus fazia era curar aquela infinidade. O que conontava Jesus não era o que estava lá de dentro. Você entrou aqui, você está lindão, lindona para o lado de fora. Mas o que Jesus quer fazer é curar o lado de fora. Jesus quer curar o seu interno. Jesus quer curar o que está em tempo. É tristeza. Hoje é noite e festa, mas hoje também é noite e frio. Hoje é noite e festa, mas ainda não vai acontecer. Hoje é noite e festa. Jesus quer curar o que você está saindo aqui. Jesus quer curar o que você está saindo aqui. Aleluia! 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 Meu Deus! Eu sou o meu Pai. E nesta noite eu vou te ver com o Senhor. Aleluia! Se tiver alguém aqui nesta noite. Oh, meu Deus! E você entrou com o coração afastado do Senhor. Você entrou aqui e você está machucado por dor. E você quer reconciliar com Deus através dessa palavra. Eu quero te chamar aqui a frente. Aleluia! Eu quero que você saia do seu lugar para ir aqui a frente. Aleluia! Você que não se conforma com a vida que você está vivendo. Aleluia! Eu quero orar por você. Aleluia! Essa oração machuca. Eu não vou para ir a cura. Aleluia! Ela não mata. Pelo contrário, ela dá vida. Aleluia! Eu quero orar por você nesta noite. Eu já vou passar a palavra. Eu estou te chamando aqui nesta noite. Você que entrou aqui, vai visitar. Vai convidar para estar na casa de Deus. Você saiu da sua casa. E hoje, Senhor, eu estou te chamando. Aleluia! Você não pode sair daqui da mesma forma. Eu estou sendo dar e sabe só eu, é você. Glória a Deus! Vem cá, a frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus! Eu não vou insistir. Vai ter como você não vai reclamar. Aleluia! Aleluia! Sabe de um lugar, vem aqui e deixa eu orar por você. Aleluia! É um monte de reconciliação. Eu devo! É um monte de brilha, gente. Reconciliação. Seja o seu lugar. Peça a Deus. Para falar o seu coração poderoso a Deus. Aleluia! A minha palavra, que eu dou glória a Deus. Não aguleça o nosso coração. Te dou glória. Seja o seu coração. Sem louvor de Deus, é sem a Deus. E poderoso vai. Deus de toda honra, a sua glória, é todo louvor e adoração, eu quero apresentar, meu Deus, o teu povo, diante da tua presença, obrigado, e hoje, meu Deus, recebe na tua casa, eu é que senti, meu Deus, a tua presença, ó Deus, nós queremos agora, meu Pai, para entregar a tua vida e as coisas, ó Pai, nós temos aqui, afinal deste curta, meu Pai, deste trabalho que perdura lá mais dois dias ainda, ó Deus, que o Senhor possa adençoar, Pai, o pregador de amanhã, ó Deus, que o Senhor possa adençoar, Pai, o pregador de amanhã, de domingo, que o Senhor possa adençoar, vem para a tua presença, ele está mentindo de abelos, meu Deus, ó Deus, vai no nome de Jesus Cristo, que o Senhor permanece com cada homem, meu Pai, e sentiu no coração de estar confiando nessa hora, cada pastor, Pai, cada conjunto que é que apresentar, meu Deus, ó Deus, em nome do Senhor, aí, Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para cumprir a tua palavra, pelo nome de Jesus, Pai, que é por abençoado, que somos vivos em união, mas nós estamos aqui para somar, eu quero apresentar cada vida de antes que chegou, para agradecer pelos seus preços, para honra a glória, tudo em nome, em nome de Jesus Cristo, Salva a ser canção, eu quero apresentar a minha fé, Aplausos Só que é bem verdade tudo o que o pastor Marcelo acabou de dizer Às vezes a gente passa por certas provas em vários ministérios Só que não é para que nós possamos desanimar Mas sim que a gente possa prosseguir Porque tudo que nós passamos aqui é permissão de Deus E se Deus permitir você passar por algo que alguma você não está entendendo Querido, entenda que é o propósito de Deus para a sua vida Se está bom, se está ruim, se está péssimo O importante é você perseverar Porque ele coopera com todas as coisas E se ele está cooperando com a dificuldade Entenda que a abundância vai vir através da dificuldade Eu já estou quase encerrando Não quero deixar a vontade ainda O pastor me dava uma saudação Só que Deus manda dizer para a senhora que o tempo de cair a saia Eu gosto do que é neve, eu gosto do que é neve O tempo de chorar acabou O tempo de ficar levantando a nova saia Um dia tem, outro dia não tem, mal, acabou O tempo de ficar levantando a nova saia E o tempo de ficar levantando a nova saia E a sua força E a sua força Coloca de pé Porque aonde eu te chamo Coloca de pé Porque aonde eu mudo atrasar Olha Olha Eu gosto de estar Olha E eu já estou na casa E a palavra diz que aonde eu ver Dois a três e eu mudo todo nele Ele faz presença Você não veio olhar para o homem Você veio olhar para o senhor E se você veio dar algo para o senhor querido Dá o senhor melhor Aleluia Se você dá o senhor melhor para ele Ele vai dar o melhor para você Aleluia Eu vejo Deus filtrar o teu sangue Mas eu não me calo Eu não sei se você já começou a sentir Viricação no teu corpo Hoje Deus me arrepende Dizem para ti que é aí Camão para a saia O tempo de chorar acabou Não faço como nega Hoje Deus entra que é esse que vai a saia Escrevendo para você Um novo roteiro Porque o final das coisas É melhor do que o princípio Assim manda o eterno ver para você Aleluia 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 Tá quente aqui Não sei se é porque eu não tô de preto Mas o calor tá demais E eu tô de preto Viu Senão Preste faça o comandarabia Preste faça o comandarabia Entra no particular comigo Preste o comandarabia Pela madrugada Que eu vou te revelar O profundo Porque no seu interior Tu falaste com meus pais Eu tento, eu tento e me parece que não anda Eu faço isso e me parece que não acontece Deus será, pelo amor de Deus Eu preciso de uma resposta Se eu é comigo ou não é Ele fala contigo, te respondo hoje Glória a Deus Eu quero te deixar o corpo final com o nosso pastor Jackson, amém? Receba o seu caspão aqui Glória a Deus Diga graças a Deus Graças a Deus O Senhor é bom Senhor é bom Tenha um bem vivo aqui Diga glória a Deus Glória a Deus Olha para o teu irmão Falar para ele assim O Senhor é bom Senhor é bom E Ele está na casa Ele está na casa Olha para os meus olhos verdes Eu só vou dar dois minutos E já passo para o pastor A estar encerrando o culto Em nome do Senhor Jesus Presta atenção no que eu vou dizer aqui nesta noite Irmão A palavra de Deus é clara dizer Que certa mulher Os credores vão bater na porta da sua casa E ao bater na porta da sua casa Elas tinham uma dívida muito grande Porque foi deixada através do seu esposo Ou do seu marido Os credores estão batendo na porta Para levar os filhos como escravos Esta mulher tem uma direção E toda mulher que tem direção É uma mulher sábia Porque a palavra de Deus vai dizer Que a mulher sábia Ela edifica a sua Ah, eu vou embora A sua Então ela tem uma direção E qual é a direção que ela tem, pastor? Ela vai de encontro ao profeta Ela vai até o profeta E quando ela vai até o profeta Porque ela é sábia E ela vai chegar com sabedoria E vai dizer O meu marido Que é o teu servo Tenente a Deus Servi ao Senhor Glória a Deus Os credores hoje estão batendo na minha porta Mas eu tenho a direção Glória a Deus E ele vai dizer assim Declaro que não tem, mulher Glória a Deus Esta mulher parece que vai passar um filme na mente dela E ela vai dizer Olha Não tem nada em casa Aí eu vou embora Não tem o que? Nada em casa Então ela vai dizer assim Só tem um pouquinho Já tem Ok, eu estou sozinho Glória a Deus E só tem um pouquinho Já tem Então ele vai dar receita Ele vai dar receita Ele vai dar receita Olha Pega vasos emprestados Pega vasos emprestados Segura Pega vasos emprestados Olha agora Olha a receita maior Olha o que ele vai dizer Agora eu vou te dar O que vai trazer o crescimento Aí eu vou embora Não, não, não Eu vou embora Se você não pegar Não pega nunca mais Ele vai dar a receita Pastor E qual é a receita? Ele vai dar a receita Do crescimento Eu tenho um pouquinho de azeite em casa Mas agora ele vai dizer Pega vasos emprestados Agora eu vou te dar o crescimento Qual é o crescimento? Entra na tua casa Eu tenho Aleluia Entra dentro da tua casa Desce a porta sobre si E sobre os seus filhos Eu vim dizer nessa reunião Tem muita gente de portas abertas E Deus está dizendo É tempo de ficar de porta fechada Repete a tua mão para profetizar E Deus está dizendo Que é tempo de ficar de porta fechada Porque o profeta disse Entra na tua casa Fecha a porta sobre si Escuta aqui minha filha O milagre não está com o vizinho Da direita e nem da esquerda O milagre não está com a boca Que era na rua O milagre está onde Está soltando de casa Olha o milagre O milagre que você precisa Está dentro de casa Porque é dentro de casa Que tem restauração da família Aí eu vou embora É dentro de casa Eu estou sozinho Pelo amor de Deus Deixa eu terminar Olha para cá Quem quer que eu pare Quem quer que eu continue Levanta a mão da glória O milagre está onde? Está aí Só pegando o gancho Que o pastor me entregou Então você morre O paralítico Eles tentaram entrar pela porta Parece que eu vejo alguém na porta Dizendo Ei Você não sabe ler Bíblia não meu filho Está na hora De fechar a porta Então com a porta fechada Não tem como entrar Sim ou não? Não tem como entrar Então como que eles fizeram o milagre? Dentro Porque o milagre não estava fora Estava dentro Enquanto o paralítico estava lá de fora Ele era paralítico Ah não pegou Enquanto estava lá de fora Era paralítico Mas quando entrou Ah eu vou dizer de novo Eles saiam lutando Eles saiam correndo Você quer o resultado da bênção? É dentro da igreja Você quer o resultado da bênção? É dentro da casa do Senhor Um milagre irmão Está dentro E não fora O milagre está dentro A profecia está dentro As promessas estão dentro E eu vim te dizer nesta noite É tempo de fechar a porta Segurem na mão de alguém Vai Vai embora Segurem na mão de alguém Estou cansado Mas hoje eu vou balançar o pé Ela está com raiva no negão Mas o negão sabe fazer ela ficar Se ela não ria eu vou embora Olha para cá irmão Segure a mão de alguém Porque o milagre está dentro Não fora Se você olhar para mim Você vai ver a minha cara redonda Mas se você fechar os olhos Você vai ver Deus Levante as mãos que tem Irmão bem Abra para o Senhor Vai Glória Uma baixanga na baixa Uma baixanga na baixa Traça os seus olhos Vai Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho E siga a presença Que toma todo este lugar Siga a glória Deus Siga a glória Com a glória Não se detenha Se as lágrimas rolar E a batida do teu coração acelerar É Ele mexendo No segredo da gente No lugar Ninguém conhece Mas Enfim E sabe Ele viu E sabe O refédio Pra curar Todas as lindas Jesus Tua presença É o meu Que é o Senhor Adore Ele E Ele vai Ele pro No PROVAS É o meu Jesus E o nosso E o não E a gente E o Que o nome Marv Só Não D a 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